Vamos ver qual vai ser o inscrito que vai levar agora 100 dólares no CSGO.net com o cupom MAGO. E foi, ô, Oliveira, tá aí? Esse vai sair rico, confia, fé em Deus. Tá lá, guys, entrei aqui na conta do Oliveira. Olha o Oliveira, fala dele. Que carro que é esse, clã? Teto solar e os caralhos, um rebaixado. É um Jetta, fala dele. Eu vou depositar usando o cupom MAGO, que garante 40% de bônus no depósito. A bagatela de 100 doleta. Usando o cupom MAGO, vai para 140 dólares. Vamos lá, clã. Depositei aqui na conta do inscrito. Deixa eu ver primeiro as skins que ele tem, naquele jeitão. Ele não tem faca, perfeito. Já é o que a gente vai pegar, a faca. Porra, essa daqui já é legal de 100 dólares. Boa, para, acorde. Vamos naquela estratégia, 1%, 1%, 1%. Três vezes 1%. E aí depois a gente vai dar uma olhadinha lá nos Provably Fair. Só pra ver como é que tá a situação. Existe um mundo dos 20% aqui já, viu? Tá lá! Sabe muito esse Saulo, hein? Sabe muito esse Saulo, hein? Esse Saulo sabe demais! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Já tá lá, pô. Temos 100 dólares na conta do inscrito ainda. E a faca já tá aqui. Simplesmente o cupom MAGO deu a faca pro inscrito. Acabou. Agora o 100 doll que realmente depositou tá aqui. Agora dá pra gente correr atrás de uma luvinha, né? Vamos tentar uma luvinha de uns 80 doll, né? Pra combinar com a Paracord. Essa especialista Globe Forest de Pet vai combinar legal com a faquinha dele. Vou na estratégia do 1%, 1%, 1%. Mano, eu vou mais uma vez com 1% só pra eu tirar uma prova real aqui. Legal. Esquipamos um Red e é agora, tá? É agora com 23 dólares que ela é do inscrito. É o famoso Sabe muito, mané. É o famoso Sabe muito, chitadíssimo. Eita, que ela não tá disponível. Mas tem uma igual a ela disponível aqui, ó. Receba, papito. Receba. Faca e luva pro inscrito. Inclusive, ele já aceitou a faca. Já tá aqui, ó. Ela veio minimal wear. Vale 600 reais a faca. Puta que pariu. Estouramos. Nossa, essa faca deve tá linda lá dentro. Vamos ver, vamos ver. Nossa. É bonita, hein? Porra. É linda, é linda, é linda. E a luva já tá chegando também, viu? Ou já chegou. Chegou. Já chegou. Tá aqui, ó. Veio testada em campo a luva dele. Vamos aceitá-la. Houve um erro. Ele já aceitou lá também. Ele tá ligeiro lá. Ele tá aceitando rapidão. Veio testada em campo. Mano, só aqui já deu 600 mais 400. Já deu mais de mil reais. A gente deposita na conta dele 500. Caralho, dólar. Que isso? Que isso, meu dólar? Não faz isso comigo, não. Ah, vamos ver a luvinha dele lá dentro do jogo, né? Ó. Float 035. Luvinha decente, né, clã? Luvinha bonita. Vai combinar legal. Vai combinar legal com a faquinha dele, ó. Mano, o que a gente tenta pegar pra ele? Querem mais uma faca pra ele? Caralho. O chat não quer saber de nada, não, pô. O chat tá querendo outra faca, pô. Então vamos pegar essa falca com o Casey Harnett pra ele aqui, então, pô. Mano, eu não sei porquê, mas eu senti que com 4% vai dar bom aqui agora. É, deu ruim. Mano. 3 vezes 2%. 1. Beitou o que sabe. 2. 3. E agora, 20%. Não sei se eu vou tudo ou se eu jogo os 20. 10, 20. Já te deu a cao. 10, depois 20. Fé. 10, deu ruim. Olha o medo de olhar esse Probable Fair aqui agora. Porra. É. Ah, vá lá, velho. Era só eu ter lascado o bagulho. Fé. Quebramos a sequência. Era pra vir mais uma faca pra ele, velho. Era pra vir mais uma faca pra ele, velho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só agradece, só agradece. Tá aqui, ó. Uma faquinha, uma luvinha pro inscrito. Só agradece. Tá lindo, tá lindo. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, também deposite usando o cupom MAGO. Que você ganha 40% de bônus no depósito. Lembrando também que o inscrito tem 100 chances de ganhar um sorteio que vai ser realizado daqui a poucos dias. No dia 1º de agosto, ok? Segunda-feira. Que são 6 kits, faca e luva de 26 mil reais. Ainda dá tempo de participar, é só depositar no csgo.net usando o cupom MAGO e preencher aqui a página do sorteio, fechou? Tá aqui, 6 kits, faca e luva de 26 mil reais. É só depositar lá no csgo.net usando o cupom MAGO e preencher aqui o sorteio. Boa sorte a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.